Oi, pra você que não me conhece, eu sou a Rafaela, eu sou o Vinícius e esse é o canal dos Irmãos Virtuais. Ele tá assim porque tá muito calor aqui na nossa cidade, mas hoje a gente vai fazer um vídeo 24 horas comendo as comidas marrons. Então, acompanhe aí, café da manhã, almoço, lanche, janta, tá manando. Bom, galera, de café da manhã, eu vou levar esse bufem aqui, ó, que ele é marronzinho. E o Vinícius ele não vai levar nada porque ele não vai rolando de piscina, ele vai levar esse bufem aqui, esse que é marrom, e esse ali. E a água porque a água é líquida, né? Bom, galera, agora é hora do almoço, e a gente achou só duas coisas marrons pra final do almoço, mas tá bom, né? Vem que eu vou pegar o Carpio Fáculo aqui. Bom, pro almoço teremos bife e feijão, feijão e bife. A cara do Vinícius. Que ele não tá querendo. Ah, mas é gostosinho, ó. Vamos comer um pouquinho. Eu adoro frio. Não tem nada pra beber. Não é? Come aí, Vinícius. Ele tá emburrado, porque ele não quer comer só isso. Mas só hoje, é 24 horas, mas comida marrom. Você pode comer mais carne depois, se você quiser. Eu pus as pedras de carne, mas ele tá meio esquisito essa carne. É, ok. Então a gente vai almoçar aqui, e depois na próxima refeição a gente come. Na sobremesa o Vinícius vai comer uma tartaruga, né, que é marronzinha. E eu vou comer esse chocolate aqui, que também é marrom. Peraí que eu vou abrir ele pra mostrar pra vocês. Eu sei se você tá achando bom, né? O almoço te encheu? Encheu. Aqui, ó, gente, meu chocolate também é marronzinho. Então eu vou dar uma mordidinha aqui. Marrom. Bom. Bom, galera, agora é o almoço da tarde. Como aqui em casa não tem quase nada muito marrom, a única coisa marrom que a gente achou foi esse pão aqui, ó. Aquele pão integral que é marrom. Só que o Vinícius não gosta muito. Então a gente vai lá no supermercado e vê o que a gente acha marrom. Se a gente tá pensando em comprar um bolo de chocolate, que é marronzinho, né? Então vamos ver se a gente vai achar aí pra gente ir lá comprar. O Vinícius tá ali e a gente vai lá no supermercado agora. Nós estamos chegando no supermercado, galera. Vamos comprar um supermercado. Vamos procurar coisas marrom. Ó, já achei um trem marrom. Não deu. X-frango? Ah, sabor stroganoff de frango. Eu li X-frango. Não tem. Aqui, ó, gente, marronzinho. Ué, por que que esse aqui é mais barato e esse aqui é mais caro? Porque esse é menor. Ah, não, não. Vamos pegar esse aqui. Só pra você... Que é esse, porra. Vamos ver aqui se tem um negócio aqui. Pera aí. Agora a gente vai ver se tem alguma... Lá em casa já tem bebida marrom, mas a gente vai ver aqui, ó. Mas não tem no Chocomil. Tem demência? É sério. Que esparso, gente. Chocomil tá do lado ali. Nescau? Não tem canudinho plástico. Ué, pega o Nescau, então. Não tem canudinho. Galera, eu peguei aqui o Nescau e o Vinícius pegou o toque. Ah, é coalhado? Não tem coalhado aqui, só no Pirajúva. Depois eu vou... Tem Nutella. Obrigado. Ah, mas lá em casa já tem, então. Lá em casa já tem Nutella, então. Então, a gente vai pegar... Ah! Suteu um galão de água. Suco de guaraná. Não tem suco de guaraná? Não acredito. A gente vai ter que no Pirajúva, então. Quem já compra coalhado? Mas a coalhada não é pra hoje, viu, gente? É pro pedido, então... Vamos ver se tem nenhum suco que fica marrom aqui. A gente vai tentar achar aqui e depois a gente volta lá em casa, beleza? Galera, o lanchinho da tarde, a blusa do Vinícius, ó. A blusa do Vinícius é preta, mas não é marrom. O bolo é marrom, ó. A gente comprou um bolo marronzinho. Pão integral, que é marronzinho. E vamos beber o maltinho, que é marronzinho também, então. Não, nunca bebeu esse aqui, ó. Vai ser experimentando. Verdade. Eu vou comer o pão, porque eu sou fit. Segura aqui a cana, pra me abrir, tá? Ó, galera, eu vou pegar aqui um pedaço. Peraí que é focado. Aí focou. Hum, bom. Peraí que eu vou abrir aqui. É o contrato. Pelo bom. Esse bolo é muito bom, né? Eu acho que eu vou ter que um pedaço. Aprovado. Aqui o pão, ó. Por mais, vamos lá, eu tenho que ser pulo mesmo. Tendo que escumer o bolo. Eu posso passar Nutella. Verdade. Ah, mulher. Agora vamos beber a bebida aqui, ó. Eu acho que é bom. Eu também acho. Peraí, vou experimentar primeiro, vai. Bom? Bom ou não? Agora é minha vez. Nossa, parece milkshake. Não. Só com cor preta, tá com esse milkshake. É bom? Eu gostei. Muito bom. Então esse vai ser nosso lanchinho da tarde. Eu vou comer quase o bolo do dia. Vocês vão ver quantos que vai sobrar do bolo. É, eu vou mostrar. E pra variar, a gente esqueceu de filmar o resto do bolo. Mas é isso aí. Bom, galera, pra se aproximar do horário da janta, a gente pediu pra minha avó fazer o quê? Macarrão integral, que é marrom. E um ônibus de cebola, que é marronzinha também. É, chama ônibus. E a gente comprou um suco de guaraná, que fica marrom. E eu comprei o suco de tamarim pra mim, porque o Vinícius não gosta de tamarim. Então a gente vai fazer o suco de guaraná e esse suco de tamarim. Sabe aquele de polpa? Inclusive eu vou fazer ele agora. E você vai fazer o seu, Vinícius? Você vai fazer que hora? Mas a gente já tá pronto. Tá quase pronto. Vamos ver como é que ficou o macarrão aqui. Macarrão. Outro é marrom. Bom, galera, olha a da janta. Esse marronzinho, ó, macarrão integral, cebola, suco de tamarim, Vinícius também. E suco de guaraná. Vamos experimentar agora aqui, ó. Vai ter que ser sem molho. Mas, também sem graça, mas não tem que ser semelho. Vamos experimentar aqui, ó. Essa aqui, ó. É o marrom. Essa cebola. Ah! Bom. O suco de chocolate aí, marrom, tá? Saiu suco de chocolate. O suco também ficou marrom. Dá a cor do meu suco de guaraná. Hum? O gosto é bom do guaraná e a cor. Se eu mudo aqui, fica semelho. Gente, eu meto. Hum, não tem bolsinho. Por que que tu não fez caga com o grá? É o pegozinho. Então é isso, ó. Bom, galera, a gente terminou de jantar. Acabou de terminar de jantar, como vocês viram aí. E agora eu vou editar aqui um vídeo. Que todos os dias, assim, nesse horário mais ou menos, né? Que eu já fiz tarefa, já estudei. Eu edito o vídeo. O brapo. Tá assistindo o vídeo aqui, ó. Do nosso youtuber preferido. Não é, Vanessa? O que que você tá fazendo agora? Que é o Lucas Mira. Ninguém aqui na hora. A gente assistiu. A gente assistiu todo dia, não é verdade? Porque ele... Todo dia eu quase, né? A gente é isso também. Vai jogar? O quê? Jogar dano? A gente tem que jogar só com as pecinhas marrons. Vamos jogar com as pecinhas marrons. Ah, é. Galera, agora só pra finalizar esse vídeo, que a gente vai tomar uma bebidinha aqui, opa. O Vinícius vai tomar um chocomil e eu vou tomar um nescauzinho. Só que, olha só, o novo nescau, fala assim, ó. Fazendo a nossa parte. Aqui não tem canudinho de plástico, ó. Tá vendo aí, ó? Então eu vou furar com o Vinícius. Espera aí que a gente tá vendo as aventuras de poliana aqui, ó. Porque a gente assiste, porque a gente é desse, que é muito legal. Mesmo que a gente fala que é de criança, eu não acho que é assim, né? É aí que eu vou furar o meu aqui, porque o meu é consciente, né? Não vem canudo. O seu vem. Vamos furar aqui, ó. Eu vou jogar dentro do copo, peraí. Furei. Nossa, nesse carro é bom. É, ué. Ah é, toma o seu, pra você furar. Aí eu vou pegar aqui. E jogar aqui dentro, ó. E ele é marronzinho, né? É mesmo, ué? Opa, não sacudi. Olha só, vai jogando, jogando. Eu sujei meus cadernos. Ô, experimenta, pra você ver. Não, gole. Deixa eu experimentar o seu. Nossa, olha aqui, eu sujei meus livros. Ah, não. E agora? Vou buscar um guarda... Então, galera, esse foi o vídeo. Nosso 24 horas. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu sou Libra. De Libra? Libra? Não. Não, é Libra. É, como é que é? É... É Libra. É, vai estar aparecendo aí na tela. Ah, eu acho que é Libra. Não, não é Libra, não é Libra. É de sério. Ah, sei lá. Bom, deixem nos comentários ideias também, que a gente pode estar gravando de cores, ou formato, ou letra, ou tudo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho, compartilhe. Siga a gente aqui, ó. Instagram. E... Eu tava indo uma coisa, eu vou te comprar. Eu vou te comprar. Eu tô lembrando de uma coisa. Beijo toda segunda, quarta e sexta. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!